Senhoras e senhores, deputados, imprensa, mesa diretora, senhor presidente, funcionários dessa casa, é com muito prazer que eu suba essa tribuna hoje para fazer alguns justos reconhecimentos e registro de gratidão. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a casa, o trabalho da casa, principalmente do setor médico e do GEDEMA, com relação a Outubro Rosa, que tem sido muito bem trabalhado, tem se chamado a atenção da sociedade, principalmente dos servidores da casa, para esse tema que é tão importante para a saúde das mulheres. Está de parabéns toda a equipe, eu sei que vocês receberam todos aí os folhetos informativos e eu gostaria que os deputados também fizessem a divulgação desse belíssimo trabalho. Parabéns aí a todo o grupo, viu, doutora Ana Lúcia, pelo trabalho que vocês vêm desempenhando. Quero agradecer também, parabenizar o trabalho da doutora Carol, que ontem reuniu todos os professores da creche sementinha para um jantar de confraternização, para agradecer o trabalho que aqueles professores fazem com as nossas crianças que estão ali. É um trabalho de excelência, é um trabalho elogiado e eu também quero usar a tribuna da casa para destacar a importância que tem a creche sementinha e os nossos professores. É tão disputada uma vaga na creche e, nesse momento, a gente também tem que reconhecer e valorizar o trabalho que é feito lá. Quero aqui agradecer e registrar o trabalho que foi feito na cidade de Barreirinhas. Eu sou a deputada estadual mais votada da região e, na cidade de Barreirinhas, aconteceu um importantíssimo trabalho, que foi o mutirão da catarata, onde nós pudemos, na região, em parceria com o deputado federal JP, em parceria com o governo do estado do Maranhão, levar um mutirão de catarata para mais de 3 mil pessoas. 3 mil pessoas de toda a região. Pessoas de Rosário a Araioses estiveram presentes no mutirão, onde foi feita uma triagem, viu, deputado Floreste? O senhor que tem sempre essa ação, eu sempre vejo nessas ações, onde foram operadas mais de mil pessoas de piterígio e de catarata. Então, é um gesto do governo do estado do Maranhão, um gesto dos deputados que estavam envolvidos, quero agradecer o acompanhamento, o apoio do deputado Antônio Pereira, que esteve conosco lá durante todo o período do mutirão e dizer que o resultado foi maravilhoso. Mais de mil pessoas saíram de lá enxergando a vida de uma outra forma, sem a dependência de ter uma pessoa para estar direcionando, muito, muito felizes. E eu fiquei muito contente com essa ação e quero aqui agradecer a parceria do governo do estado do Maranhão. Por fim, eu não poderia deixar passar de vir aqui a esta tribuna, registrar e agradecer o apoio dessa Casa Legislativa no que se refere ao projeto de lei que eu entrei, que agora sancionado pelo nosso governador Carlos Brandão, como a Lei 434 de 2023, que é a Lei de Proteção Ambiental da Região dos Lençóis Maranhenses. Proteger, desenvolver e fiscalizar. Foi isso que nós fizemos com o maior cartão postal da minha região e um dos maiores do Brasil, que são os lençóis maranhenses. Essa lei que nós aprovamos e eu tive o apoio dos 42 deputados daqui da Casa e eu quero agradecer nesse momento, ela veio para proteger de devastação, impedir o avanço das plantações, principalmente de eucalipto e soja, que são fronteiras, são expansão de fronteiras na nossa região. E pela delicadeza do tema, pela importância que é essa preservação, essa lei, ela chegou no momento certo para a nossa região. Ela não atinge apenas o município de Barreirinhas, mas ela atinge os municípios onde os lençóis maranhenses estão cravados, que é a região de... Senhor presidente, me conceda mais um minuto, por favor. Vou pensar no seu caso, viu, deputada? Concedido o minuto, presidente da SEMA. Bom, então, se refere a outros municípios como Santo Amaro, Primeira Cruz e Barreirinhas, onde estão plantados lá os nossos lençóis maranhenses, que é um presente, uma dádiva que Deus concedeu àquela região, ao povo do Maranhão e ao povo do mundo inteiro, porque é visitada pelo povo do mundo inteiro. A lei de proteção ambiental da região dos lençóis, além de conter o avanço do eucalipto e da soja, ela trata também do pequeno agricultor, pois as comunidades tradicionais, os conhecimentos que essas comunidades trazem, elas estão na lei para que sejam apoiados, incentivados e preservados o trabalho dessas comunidades. Na lei também fala de educação ambiental, de conscientização e o governo do Estado vai regulamentar todo um projeto para que essa lei seja realmente implementada na sua íntegra para a nossa comunidade. além de promover a pesquisa, a educação ambiental, vai estimular o ecoturismo e o turismo sustentável. Então, considero como uma das leis mais importantes para o meio ambiente, para o turismo, que já foi apresentada na Assembleia e que foi aprovada por todos. Agradecer a deferência e a importância que o governador Carlos Brandão deu para este tema. Ele que é um governador empreendedor, é um governador que estimula o turismo, que estimula o desenvolvimento sustentável e que esteve presente na... Senhor presidente, encerrando a minha fala, eu quero só registrar aqui a minha gratidão. A minha gratidão ao povo do Maranhão, principalmente, que me oportunizou estar aqui nessa casa e ter a possibilidade de ser autora dessa lei. Muito obrigada pelo tempo concedido a mim, seu presidente, e obrigada a todos vocês. Legenda Adriana Zanotto